Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de churrasco brasileiro, minha nossa senhora É isso aí que a gente gosta Fala que tal, eu sou Lulu, la cubana E nesse canal você vai encontrar experiências de uns cubanos morando no Brasil Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade Porque nesse vídeo você vai vivenciar com a gente como foi a experiência de fazer nosso primeiro churrasco brasileiro em casa Meus pais nunca tinham comido um churrasco, eu sempre comi churrasco em outros lugares, restaurantes Mas dessa vez foi em casa e vamos compartilhar essa experiência com vocês Espero que curtam, compartilhem Gente, quem não vai gostar de ver o churrasco brasileiro? Gente, falam que no sul tem os gaúchos que fazem o melhor churrasco Vamos lá ver o que uma família cubana faz Sejam todos bem-vindos, não esqueçam de se inscrever, compartilhar aí Para quem não me conhece, eu chamo Eunice Moro, aqui é Moçambique Bora, este vídeo é incrível E gente, eu acho que isso vai ficar incrível mesmo E se você gosta da gente, de ver como a gente está descobrindo o Brasil Se inscreva no canal e assistir nossos próximos vídeos E hoje eu vim assim, com essa cara que eu sou Porque eu queria dar surpresa para meus pais Muito feliz ver uma família se dando bem no Brasil Eles vão experimentar hoje, se é a primeira vez que eu amo ou o que eles acham? Carne de churrasco Hoje estou procurando picanha, a polêmica picanha Para meus pais experimentar com uma picanha pela primeira vez, né gente? E eu estou vendo o preço aqui, ó Gente, acreditam que eu nunca vi até picanha assim Tão cheia no supermercado à venda Só mesmo no Brasil, é muito incrível E gente, eu amo a picanha porque já comi aí algumas festas muito deliciosas Mas o preço aqui não é para qualquer pessoa, não Isso aqui, ó, tá vendo? Esse é o preço Aí tem É caro o baralho É caro o baralho É caro o baralho É caro o baralho Agora do salar, pegamos as vizinhas, outras coisas Já pegamos a picanha, pegamos quanta filé Vários tipos de carne, né gente? De sério Estou procurando uma tatapalha É muita coisa Não sei porém, nós estamos achando uma tatapalha hoje no mercado Essas são algumas das coisas que a gente foi comprando para o almoço de hoje E a ver o que os pais acham, se eles vão gostar Hoje é dia de fazer um churrasco para os pais E será o primeiro da vida em Brasil para eles porque a gente não tem churrasqueira em casa Então hoje até churrasqueira a gente comprou Gente, quem não está gostando aí de uma família cubana que estava passando por maior dificuldade em Cuba E hoje está conseguindo fazer um churrasco com tudo isso no Brasil Eu estou feliz, gente, feliz da vida mesmo E dizer que eles continuam progredindo mais e mais em termos de saúde e tudo, né? Assim Banana Não havia banana fruta, mas havia banana de estas E mira o que encontrei Fongo Lá a gente chama de fongo Achamos uma banana que... É outro tipo de banana Fongo, lhe decimos Eu não sabia que o nome da banana que a gente chama de fongo Aqui é banana fruta Agora temos uma churrasqueira Que a gente não tinha Gente, antes de ver, já estou com fome É a primeira vez que a gente faz isso em casa Eu nunca tinha feito Então meu namorado aqui é um excelente cozinheiro Vai trazer pra gente Pra passar o dia inteiro que manda carne aqui Esse fogão eu nunca vi, gente Que fogão é esse? Com as carninhas Ei pai, o que você está achando? Mirando o processo de elaboração do churrasco Ai chica, eu falo assim agora Gente, que legal Ai, ai, ai Brasileiros, vocês comem carne de verdade Não tem como Mas falou que no Brasil está mais boi que coisa E esse fogão é muito diferente, né? O que o cliente vai comer agora? Já estou um pouco pronto E aí, chefe? Primeiro na entrada a linguiçinha A linguiçinha Aqui temos um ancho Um short whip, uma picanha e um contrafilézinho Nessa ordem o cliente vai comer? Não, especificamente Mas a entrada vai ser a linguiça A linguiça, por favor Ah, isso as caras são O que você está pensando? O que você está pensando? O que você está pensando? O que isso deve estar sabroso, sabroso Cavalheiro, 1, 2, 3, 4, 5 contos de carne de rei Essa cara Essa cara é de assombro Quartilho Para todos os aportes Não sabia? Sabia Que podia carnear aqui no Brasil Que pode carnear boi? Separa todos os corpos Faz uns dias que a gente saiu de casa E o motorista era um gaúcho E começou a sair o assunto do churrasco e das carnes E meu pai se deparando Que é possível comer carne de boi Sem ser considerado um criminoso É proibido o preço? Não, lá no Rio Grande do Sul Lá é... Lá pode carnear? Mata o boi lá, carneia Olha pai, quem veio a ser carneando o boi? É proibido mesmo? É proibido Ter gado pode Mas não pode matar o gato em Cuba Não, aí o governo que É autorizado pra fazer isso Você tem que pedir permissão Tem uma permissão Isso Mas assim como você falou De carnear Ah, eu vou carnear Pronto, vou É, se junta pelo... O que que vamos fazer a definição? Gente, o governo em Cuba Controla até a sua criação Que você... Minha Nossa Senhora Não é possível Como se for, vamos carnear Aí eu penduro o boi Sangra ele Desmancha ali Pega os cortes, né? Separa os cortes Vida, né? Isso não pra ele Aí meu pai ficou tão curioso Com vontade Que eu falei Temos que providenciar Pra fazer um churrasco Pra ele experimentar E a fumaça Aí também Ele Preparar as carnes Ei pai Pensa na alegria Que ele estava vendo isso Porque pra gente No nosso país Isso é para os turistas Para os estrangeiros Que tem dólares Pra gente comum Como a gente É impossível comprar isso Num mercado Primeiro porque Não tem em praticamente Nenhum mercado E quando tem Vendem tão caro Mas tão caro E em dólares Que a gente não ganha Em dólares lá Que vira um impossível Muito bom Muito rico Gente, muita carne E parece carne De qualidade mesmo E o fogão É novo Gostei desse fogão Para churrasco Muito legal Delícia Eu já estou com fome Sério Já estou com fome Minha nossa senhora Um pedacinho Dei contra filé Para o seu Mário Para o seu Mário Meu Deus Com carofa É experimento 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 Significa provar Mas o que é choque Hum Não precisa Alimentado Uhum Tá bom Ainda não tem Resposta Tem que provar muito Ah, entendi Gente, eu já estou Morendo na fome Meu Deus Gostou? Só você gostou Tá com fígado Gente, quantos dedos no vídeo Um pedacinho aí A gente está fazendo e comendo Com a farofa Com a farofa e o que mais? Com a farofa Tá bom, tá bom Não tem que panar a carne Gente, sabe o que está acontecendo? Eu sempre imaginei Tipo, como é que comem o churrasco com a farofa Assim, né? A pessoa mergulha a carne aí na farofa E depois come, né? Empana o churrasco Minha nossa Ai, ai, ai Brasileiros sabem comer bem Porque aqui desvalorizam muito, né? A farinha As coisas que é da farinha Da mandioca, né? Não gostam muito, né? Mas eu amo Eu amo E com certeza a farofa Pra mim é deliciosa Mesmo aquela feita em pacote, né? Porque eu recebi aí Vinda do Brasil Em pacote, né? Aquela já feita Já temperada E é uma delícia Então, acho que fazendo pessoalmente Eu vou ficar ainda mais encantada mesmo Tá mole? Tá macia? Tá bom O churrasquinho de seu Mário Ó, tem linguiçinha aí Tem picanha Tem contrafilé Escolhi um pedaço Gente, tá saindo até fumaça Tá quente? Não, acho que ele pegou a linguiça É, mas ele tá pegando a carne Tem uma linguiça também Tá boa a linguiça essa? Meu Deus, gente Tinha que ser na hora que eu ainda não almocei, gente Tô na minha hora do almoço Tá bom? Gostoso? Ai, ai, ai Gostoso? Gostoso? Um pouco Ninguém merece Muito bom É tudo por hoje É tudo por hoje? É tudo por hoje? O que mais? Até agora Até agora? E experimentar uma carninha, uma linguiçinha Minha mãe tá precisando fazer maionese junto comigo Bom, eu agora tô gravando Não, a linguiça não quer Tem a carne então É que ela não tá querendo comer porque Tá com alergia Meu Deus, parece muita coisa Eu não tinha churrasqueira em casa Então Já temos nossa churrasqueira E hoje é a inauguração Gente, era muita carne Não vou agarrar não Só falta colocar as cargas e o arroz Roubando a pia Ela gosta de ter tudo arrumadinho, né mãe? E eu gravando Pode falar que não fiz nada Mas fiz algumas coisas, gente Tá bom? A churrasqueira tá pronta a mesa Olha como que o maestro churrasqueira Ai, ai, ai Eu não mereço ver isso tudo Não, não, não Não, não Não é possível Eu tô ouvindo pro vice não poder comer Um pouquinho aqui, mas ali demais E maionese Carceiro É Aí meus pais vão experimentar Um clássico almoço brasileiro, será? Será um clássico almoço brasileiro? Papai está se arrumando Que vai sentar na mesa também Aonde tá se sentando, hein? Tá lindo? Gostou? Só pra dar saladinha, mas Minha mãe agora não consegue comer salada Meu pai só quer comer carne hoje O churrasqueiro Tá bem empatado O churrasqueiro Eu acho que faltou vinagrete, né? Não, não é muito fácil de carne É bom É fazer o salado pra mim sozinho Vamos comer carne mesmo, gente E aí mãe? Muito bom Tá certo Não, não é muito fácil de comer Vai ter rindo pra cá E hoje na casa É muito, muito halagador Para mim poder compartilhar É muito fácil de comer É um tempo de comer Têm um tempo em muitos Estão dias mais Cada domingo que se pode fazer de família Ai, não, 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 não Ai, os pais estão prontos para almoçar já Não vai falar nada, gente Eu estou em Lucarista, com papilar Um almoço com minha família Ai, que legal Almoço feito por quem? Quem que fez o almoço? Ah, menininho Meu almoço, adorado Nuestro genro Genro, parabéns ao genro Bem animado Ele é o brasileiro Essa cena que pode ser tão comum, tão simples, tão normal para muitas pessoas Foi algo pelo qual eu orei por muitos anos Voltar a ter um domingo A gente sabe que o sotaque dele, ele é brasileiro, mas tem um sotaque diferente, né? Não estava ouvindo, não parece brasileiro, né? Vim em família Porque o mais comum para mim era estar sentada sozinha fazendo um almoço para mim Por isso, nós temos que lembrar sempre as coisas que desejamos, que pedimos Que um dia foram um sonho e hoje são uma realidade e a gente às vezes não percebe Obrigada, senhora, pela oportunidade A Lulu, gente, é uma mulher forte, forte mesmo Ela merece toda hora e glória mesmo A gente tem que levar a mulher no estúdio, um beijo de páscoa Abençoa cada um de nós Abençoa a nossa família que estamos estando Obrigada pela oportunidade de estar aqui no estúdio Gente, comida gostosa Ai, ai, ai Comida brasileira não tem comparação Falta o feijão Falta o feijão Ah, mas o que faz com a gente não tem comparação Falta o feijão Falta o feijão Falta o feijão De português, né? Pegado, né? Pegado na congelha para, né? Arroz Pelo, Pelo Pelo Arroz no beijo E esse aí de povala Cárden, não importa o que a gente falou Cárden, não importa o que você falou Picanha Não, picanha Picanha é assim Não, não. Picanha Hort potatoes Hã? Ninguém precisa falar isso Hort potatoes Gente, ele é brasileiro, conhece mesmo todas as coisas aí, ai ai ai, gente, eu tô com água na boca, sério que eu não acredito que eu tô vendo isso. É comida brasileira e, mesmo sem ver, eu já fico com vontade de provar. Tem água? Não tem água? Não tem água? Não. Mas se você quiser, eu te dou uma cerveja de mal. Não, mas depois eu já vou fazer um pouco. Maionese, tá muito bonito, né? Não, não queres. Tá com o pessoal o que você fez hoje? O que eu fiz? Eu cortei batata? Não. O que eu fiz? Quando começou, eu falei pra você escolher uma cerveja, se for dar, escolher outra, dá pra mim e Reineken pra você. Eu acho que a Maria tá vendo brasileira, hein? Não, eu não vou publicar aqui na casa. Não vai? Tudo à toa, então. A Cíclica não é mal, não. Assim, o coi morreu à toa. Assim, o coi morreu à toa. Você quer um poder de filé pequeno? Uhum, eu. Isso. A família tem que tá embora, já tomou cerveja. Eu não tomou cerveja, não posso tudo. Gente, família unida é tudo de bom. Gente, gostei do sumo, bem colorido. E, gente, vocês já acreditam que aqui tem uma coisa bem engraçada que vocês vão se rir aí. O que que acontece? A pessoa, quando bebe, dificilmente quer o sumo. Já fala que não, 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 eu vou comer a comida tomando a cerveja. E tô vendo que aqui vão comer com suco, depois vão tomar a cerveja. Enfim, é coisa que eu acho até bem legal, né? Porque às vezes parece que a cerveja não tá combinando com as comidas, mas a pessoa pensa que, ah, não vou tomar sumo porque tem que tomar cerveja. Porque eu só gosto de cerveja e já acha perder tempo tomar o suco, né? Mas, muito legal. Gente, que carne, hein? Que carne. Cadê seu namorado? Porque ele não aparece nos bilhos. Porque ele é um trabalhador. Não é isso, não. É frio? Mas tá bom. Eu sou preferível, não ficasse com o tempo forte, porque a tarde tá... Família unida é tudo de bom. Muito, muito incrível. E aí, pai? Não tem nada a falar. Só mastigar, hein? Não quer falar, só mastigar mesmo. Comer aí as comidas. Hum, muito bom. Tá rico, pai. Muito rico. Já vi que não usei a tomada. Era para ser assim, para o alvoar. É, é frio, já. Já. Só que ele não colocou a ter a vida dele. Ah, não. Coloca a tua parte. Miro, como é que tá meia? Hum. Aí, você coloca muita gostada, né? Não, não, não é um coquetinho. Não, não é uma maçã de boi. Gente, e assim foi esse almoço de domingo em família. Ah, e um almoço muito legal. Vivendo o meu sonho, gente. Podendo providenciar um almoço para os pais, ao gosto deles. É muito bom. Muito bom. É. Gente, o que é mais legal é que não só o almoço, mas esse ambiente todo familiar é muito legal. E a Lulu merece, gente, tudo de bom e do melhor. Ela é uma mulher daquelas mulheres mesmo. É uma mulher forte. Aquela mulher que faz de tudo, né? Para dar um conforto para a família. Trouxe de Cuba para o Brasil. E hoje estão aqui, desfrutando. E, gente, eu desejo que ela tenha muito sucesso mesmo. Porque ela merece de verdade mesmo. Esse é o meu joelho, você, né? De verdade. Porque minha mãe foi na farroupilha, na farroupilha. E eu, por isso, para se ligar para ela. Mas estava muito passada. Ela gostou. Porque a carne parece que era boa. Mas está bem legal. Gente, quando eu chegar no Brasil, eu vou comprar todos esses pacotes para casa. Com certeza. Não quero nem problema de pensar no dinheiro. Seja você que está assistindo esse vídeo, que aproveite com sua família, se tenha oportunidade. Se você é um imigrante ou foi imigrante em algum país, como sou eu, pois deve saber do que estou falando. A sensação de onde estamos distantes da nossa família. Por isso, eu agradeço e comemoro esta oportunidade, que para mim vale mais que ouro. Um domingo super agradável. Comi muito churaco. Muito deliciosos. Para mim é uma nova cura para toda... Gente, que legal, pai, né? O que eu gostei mais gostou foi a picaña. Está bom, a picaña. Boa, boa. A picaña, boa, boa. Compartimos um almoço. Por segunda vez, experimenté o churrasco, churrasco. Muito bom. Tenia de diferentes tipos de carne. Picaña, ou não sei das outros cortes, como se chama. Mas foram como quatro cortes que minha filha e seu novio nos dieron. E muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Para mim foi uma experiência super especial. Porque compartimos com a família. Meu marido também teve a oportunidade de provar por primeira vez um churrasco. E tudo maravilhoso. Maravilhoso. Gente, quem não gostou? Que casal legal. Que família incrível. Gente, brasileiros, obrigada por receber esta família aí no Brasil. Que eles merecem, gente. São gente super simples, humilde. Meu Deus, merecem viver muito melhor do que em Cuba. Que era um sofrimento. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, familiares. E obrigada pelo carinho que vocês sentem por todos nós que chegamos no Brasil. Às vezes sem condições. Mas o povo brasileiro acolhe, dá emprego, dá trabalho, dá alguma coisa para a pessoa fazer. Ou dá alimento. Então, é muito bom isso. Poder conhecer um povo como o povo brasileiro. Então, gente. É isso aí. Que Deus abençoe a todos nós que tenhamos sempre e agradeçamos sempre. Por cada... Pelo pão de cada dia, né? A pessoa pode não ter picanha, pode não ter todas essas coisas. Mas tem que ser grato pelo alimento que tem na sua casa para seguir a vida. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.